São falsas Não vejo que não dá certo Chamar-me nomes E convencer-me de que os homens São iguais Não sei o que te deu A causa desta dor Por mais de complicada De me duvidas, amor És não mais que tudo Dona do meu coração Apago o quadro negro Pela nossa condição Apago o quadro negro Pela nossa condição É não mais que tudo Dona do meu coração Apago o quadro negro Pela nossa condição Apago o quadro negro Pela nossa condição Baby Apago o quadro negro Pela nossa condição Pela nossa condição Pela nossa condição Tu és pra mim 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 A ropa negra que me deixa louco O meu sentimento Eu gasto amor Olha pra mim Eu também sofro Que só faço jurar Eu consolo Já cansei de esperar Olha pra mim Dizer que temos que conversar Dizer que o erro É natural Nós os homens Não somos iguais Cada um Tem seu ideal Olha pra mim Baby Tu és pra mim Tu és A regarapa que me chá deculou Tu és pra mim Tu és Minha doce Como nós Eu pejoro minha princesa Que no meu peito ainda continua a chama acesa Tudo contra mim é invenção Doutra certeza Eu te respeito Tu tens direitos que vis no meu coração A prestar atenção Tu normal dos Não somos iguais O amor Tu é A teh Acres de me Tu Potter De Em Ovidra Marketing Ovidra Eu Tu son Em O напис Ye Ovidra Ovidra En Tu Aj Ovidra Judra Só não mais vou A vida que eu sei Só não mais vou